Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do campeonato inglês no Premier League Vamos lá começar aqui pelo goleiro Ederson 7.0 e na defesa de Walker 3.15, Murilo 2.20, Rubem Dias 10.0 e Alexander Arnold 16.05 E no meio de campo de Lucas Paquetá 7.90, Ravenberg 0 e Soborlay 12.65 E no ataque de Salah 5.0, Julian Alves menos 1.0 e Hallad 9.80 Hallad foi o capitão da equipe e o técnico Pepe Guardiola 4.83 E a parcial foi de 77.08 Essa foi a minha pontuação do meu time do campeonato inglês no Premier League E aí, quanto você pontuou seu time do campeonato inglês no Premier League? Deixa esse comentário, esse foi o vídeo Obrigado por assistir o vídeo aqui, obrigado por assistir o canal Gostou do conteúdo e não é inscrito? Inscreva no canal, deixa o like É nó até o próximo vídeo Fui!